Salve, salve rapaziada, galera, na inscrição do canal de notificação que hoje eu tenho Brasil e Camarões, FIFA Mobile. Se o vídeo ficar muito grande, infelizmente eu não vou conseguir enviar pra gente. Então, bora. Talvez eu não vou deixar pausando. Tô contigo e não há um ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Malbaite Stadium, jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí. Em Copa do Mundo FIFA, você precisa jogar bem logo na estreia, Villani. Qualquer tropeço pode custar a classe... Vinícius Júnior dá pra bater. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate, sem chance de defesa. Eu confirmo, placar 1 a 0. Nem marcou Mela. E já tem recuperação na posse de bola. Sai, o travessão e tá em jogo! Jogo parado, a arbitragem marcou o impedimento. Muita desatenção nesse lance, Villani. Oh, acorda! Vamos se ligar no jogo! Glória, Glória! Recebe Jesus! Pegou! E acabou saindo por detalhe, Villani. Belo cabeceio! Caiova ia bem nessa aí. Neymar. Neymar! Neymar! Gol! Adivinha! É do Brasil! Mais um! É o segundo de vantagem no placar! Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar! No vazio, acha a arrancada. Tem perigo ainda. Gol! De voleio! Lindo chute! Manda pro fundo do gol! E o jogo recomeça. Com o Brasil deitando e rolando. Carrega sozinho, quero ver! Isolou! Armou a bomba no mano a mano. E perdeu! Acabou mandando pra longe. Talvez dali, a melhor opção fosse só colocar. Recupera! Dividida precisa! O árbitro pede mais 3 minutinhos. O juizão, ele deu a falta no carrinho pesado. Vinícius Júnior. Aplitou! Aplitou! Acabou! Intervalo de jogo! O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. A bomba caro. A bomba caro. Casemiro se antecipa, fica com ela. A bomba caro. A bomba caro. A bomba caro. A bomba caro. Tá na cara do gol! Segue no ataque. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. Claríssimo Caioba. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação pra voltar da linha de impedimento. De trás da defesa, até que era boa. Antony. Vai em direção ao gol. Quero ver! Gol! Essa bola entrou muito rente ao travessão. Sem nenhuma chance pro goleiro. Sem nenhuma chance, Vilan. E bela finalização. E o placar só aumenta. Que isso? Tá 4 a 0. Vinícius Júnior dá pra bater. Sem perigo algum. A bomba vai longe do gol. A intenção era boa, Vilan. Mas ele pecou na finalização. Bem, Marquinhos. Corta bem no passe. Fred. Tiago Silva. Addison. Marquinhos. Livre pode descer pro ataque. Carrega, dá até pra bater. Saiu bem, pega a bola. Sem problema. Acaba com o perigo. Pra fazer. O que? Afasta pra longe. Afasta pra longe. Antony. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Temos mais dois minutos de acréscimo. Vamos pro jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Rapaziada tá descendo o sarrafo. Agora é falta sem vantagem. Acabou. Deu Brasil. Vitória na fase de grupos. Logo na estreia da Copa do Mundo FIFA. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. Então eu quero esperar as técnicas怕 na habitilo Central. É o油バá e os adornos. Avento pra enquanto o seu vermelho Напосpo. Então eu quero esperar as técnicas da mocnoz',